O Bista cumpriu ontem um ano como selecionador no Banco da Seleção Nacional de Futebol. No dia 7 de outubro de 2020, num jogo amigável entre Andorra e Cabo Verde, marcava assim o início de sua presença frente aos tubarões azuis. Pelo meio fica a qualificação para o Cano 2022. Bobista cumpriu na quinta-feira o seu primeiro ano como selecionador no Banco da Seleção Nacional. A Andorra-Cabo Verde foi o jogo inaugural de Bobista, à frente dos tubarões azuis. Depois da apresentação e da longa paragem provocada pela Covid-19, este jogo marcava uma nova etapa da Seleção Nacional com uma nova equipa técnica. Neste encontro, Cabo Verde acabaria por vencer a Andorra por 2-1 com dois golos de Real Mendes. Bobista assumiu o comando técnico da Seleção, numa altura em que Cabo Verde ocupava a terceira posição do Grupo F de qualificação para Cano 2022, com dois pontos, frutos de dois empates nas duas primeiras jornadas de qualificação. A primeira nos Camarões e a segunda em Cabo Verde no Estádio Nacional contra Moçambique. Sobre o comando técnico do Bobista, fica os dois empates com o Rwanda e as duas vitórias frente aos Camarões por 3-1 na Cidade da Praia e em Moçambique por 1-0, que acabaria por carimbar o passaporte dos Tubarões Azuis rumo ao Cano 2022. Depois da qualificação, Cabo Verde realizou dois jogos amigáveis. Na Sérvia, Belgrado foi o palco da vitória de Cabo Verde por 2-1 sobre a Seleção Olímpica do Brasil, a detentora do Ouro Olímpico Tóquio 2020. Dias depois, em mais um jogo de caráter amigável, Senegal-Cabo Verde, a comitiva nacional foi derrotada por 2-0 na capital senegalesa. Com as eliminatórias para o Mundial Catar 2022 em andamento, em três jogos, Cabo Verde soma uma vitória, uma derrota e um empate. Até o momento, em 11 jogos, Bobista venceu cinco jogos, empatou três e perdeu três jogos.